Irma e te acompanha, capa Jornal Nacional Diário Jornal Nacional Diário hoje oferece La cumpre e regimento do Parlamento Nacional, BOAMP, for opção tolo do Parlamento Nacional Maria Alcatiri, moção censura o obstáculo voto do governo Presidente da República Luolo, timor da ocia crise política, mas bem crise liderança Mene continua comunica Portugal, lori fila casal portuguesa em rua